E aí pessoal, mais uma vez o Pato está na área. Hoje estamos na ilha, vamos acompanhar o campeonato de skateboarding. Pato na área! Sabes qual é o contrário do skate? Não, não sei. Monete. Eu não sei se é pela modalidade ou se aproveitam já para mostrar que há crise. Toda magenta é um tênis rasgado. É próprio do skate. É próprio do skate. O homem se chama alguém que usa o skate. Skateboard. Skateboard. É o homem que usa? Sim. Skateboard. Skateboard, skateboard jovem, skateboard. Vem cá, os papais não discutem muito quando você tem uma ferida. Minha mãe só que fala. Minha mãe só que fala. Ela te fala mais se é a mãe que comprou. Fala, tu vai ficar muito magrinho. Fala, tu vai ficar... Skateboard emagrece? Então vamos pegar um para dar no ABC. Você está criando cabelo por causa da modalidade ou é vontade própria? É a mesma modalidade. É a mesma modalidade. Sim. Acha que o teu cabelo pode ajudar a travar o skate? Tá. Ou seja, é tipo, travar o ar bem. Não ajuda, não ajuda. O conselho para isso mesmo é só estar bem protegido e equipado com equipamentos adequados. Você até aqui não precisa de uma capacidade de o teu cabelo tá bom. Bom, Nenco, depois deixa o que quer. Deixa o bazar no Maria Pia. E aí, para ver se o problema da baúca. Não tem skate para bebê bucho? Não. E aí? Não tem skate para bebê bucho? Longboard. A longboard. Longboard. Não vai bater com o seu peso. Não entende, não entende, não entende. Vem, vem, vem. Outra coisa que eu quero perceber. Existem skates para bebê bucho? Papê bucho? Vepa, o skate em si já é muito resistente. Aí é? Hum. Então, safa. Safa, está à vontade. Aí o papangulo. Ah, papangulo. Hum, é complicado. O papangulo, o problema dele que vale estragado em cima do skate é a barriga. Não vai ter equilíbrio. Existe skate para bebê buchos? Tem. Tem uns bem grandes. Para mim, até também. Eu, o meu colega e o meu amigo, o papangulo. Ah, papangulo. Quero lhe ajudar. Tem um skate bem grande. Depois vou te mostrar. Aquele só pode ir deitado. Vai cair. Não. Pode ser assim. E tem que ser de coxa, porque se for de frente vai ficar tipo pêndulo. Olha, dizem que o papangulo em casa é bailouço dos bebês. Quando doita de barriga para baixo, um fica na cabeça, outro nas pernas. Fá bota bagul, Fá bota bagul. Eu, o Quotaneno, ABC, mós brada de corpo. É, Yannick. O que mais? Qual é o Bebuxo? Bebuxo... Angolano... Bebuxo Kikuya! Bebuxo Kikuya! Bebuxo que ele conhece! Nós todos somos... Gordinhos gostosos! Gordinhos gostosos! São dofinhos gostosos! São dofinhos gostosos! São dofinhos gostosos! Gordinhos gostosos! São dofinhos gostosos! Vai, vai, vai! Os gordinhos não malham o músculo! Eles malham o músculo interno! Nós saímos por dentro! Você vale a musculação que sai por fora! Nós saímos por dentro! É mais profundo! Você é bem inteligente! Conseguimos descobrir o que nós fazemos! Nós Bebuxo! Gordinhos gostosos! Gordinhos gostosos! Gordinhos gostosos! Gordinhos gostosos! Qual é a sua opinião sobre a prática de esportes radicais? Aqui está crescendo, não está? Bem... Está! Você não é uma pessoa adequada para falar que o desporto está crescendo! Você é baixinho! Eu acho que muitos estão entrando nesse desporto! Para poder usar os tênis que já estavam furados lá no Canal Dispenso! Não é um desporto! Não é um desporto! É crise! Não é um desporto! Aqui a maior parte deles todos tem os tênis todos abertos! Todos! Você não pode ser um adepto do skate tipo os adeptos do futebol aqui! Não! O ano de novembro está a jogar fica bem vazio! É triste! É doloroso! É doloroso! O jogador, né? É! Você ouviu... Não saltando! Não tem a plateia! Marcou o golo, não tem como festejar o golo com a plateia! Festejar com os bancos, soma as pedras! Ninguém! 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 Entrega aqui! Esse vídeo disse que é crack! Ela tenta tirar paixão! Até para o Bruce Lee quando está fazendo filme! Ele não tira a roupa! Bate só Jaci! É! 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 Ele disse que é crack! É! 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 Você parece mesmo o jogador da seleção d'Angola! Que se acha um crack mas depois no campo não vemos fazer nada! Não! Eu sou um crack! Sou crack! Como é em Malanjo também tem skate? Também tem! Tem skate? Tem! Aonde? Na rua ou em casa? Praticam no Valodia! Praticam no Valodia? Sim no campo! E tem skaters? Não! Até que não sou fã desse tipo de desporto! Você não faz? Não! Qual é o desporto que você gosta? Eu? Eu gosto mais do futebol! 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 E você pinte na cabeça? Não! Eu não quero ir na praia! No Rio! No Rio! No Rio! No Rio! No Rio! No Rio! Não! No Rio! No Rio! No Rio! No Rio! o que ele tem aqui? o que é? é o que é bonito? o que é isso? o cara é tipo de boneca? é o cara é tinta de bebê o que é de skater? o que é de manjoka? o que é de manjoka? o que é de coco? o que é de coco? o que é de coco? Correr atrás de um safelagão. Você é craque? Não. Sou apenas um amigo do Caio. Você é aprendiz? Sim, sou. Você fala boi devagar ou o que? Tá, é fome mesmo. Você é hábito de morro, de pedir. É verdade que em Malachi joga um bola com o coco. Não, mentira. Ele está mentindo. É mentira, já. Vamos tomaralaya contigo, wantangue? Sim, Mocote. Você levanta tudo saldo do Luanda. Em toda a cara só, ser grande arma velha. Não, mentira mesmo, mentira. Você vai sorvendo a toalha. Não, mentira, não, mentira a toalha. Na 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 na. Não, na na na. We need a link-up right now, na na. I wanna make a toalha. Como é? Também é skater? Não, sou skimmer. Skimmer? Skimmer o que é? Skimboard. Ah, o skimboard. Sim. E aí eu faço confusão. Esse é o skateboard. Esse aqui é o quê? Skateboard. Esse é o skateboard. Sim. Você faz o... Skimboard. Skimboard. Skateboard é este. Com skate. O skimboard é aquele com prancha na água. Sim. Ok. Vocês são praticantes do skimboard? Sim. E hoje vieram assistir os colegas. Tem que ser. Vocês são os calemas? Sim, sim. Ok. Vocês são aqueles que aprendem a banhar na beira, né? Skimboard é na beira? Cala a boca. Como é que está certo? Não sei. Nunca chuma assistir. Mateio, procura aí as peças que eu fiz no skimboard. E passa para esses meninos verem. Vem. Oh, chá, são as peças... Oh, chá, são as peças... Címa, não! Ji gold! Vem, gente. Vem, homem! La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La-la-la-la... La-la-la-la... La-la-la-la-la... Safe! How low can you go? Ok, party people in our house. Chee! Come-a! Ok, party people in our house. Você quer entrar em moeda? Não, não sei Sabe o que é moeda? Moedas são aquelas feridas que você tem às vezes aqui no joelho Ah, sim No cotovelo Que fica assim redondo Você vê? Nós chamamos moeda Ah, sim Mas não acha bom se esse desporto traz moeda pode ficar rico, né? Também é um desporto radical, sim? Sim, é Mas não traz moeda Desporto radical é aquele que traz moeda Só que o malaco quer que essa moeda não dê pra levar no banco Leva embora no hospital Ah, pode levar em qualquer sítio, menos no banco Leva-se em qualquer sítio E quando saia daqui, chega comigo e surra de novo Ah, mãe quente Ah, mãe quente Vocês conseguem organizar os meninos para a prática desse desporto? Como é que gerem as moedas dos miúdos? Com muita pomada, aventadinha Ferida? É só assim E a moeda daqui só tem um lado Não tem carocoroa Só tem um lado, sangue Só tem esse lado mesmo E também não dá pra muito É só mesmo pra ficar lá estampada Pato, uma foto não rola Vamos tirar daqui a pouco? Não, nós já vamos Então tira rápido Vou só tirar uma foto aqui com os rapazes Martelo, põe pausa Quer falar sobre o skater, né? Sim, seguramente O que quer falar? É, tá falando sobre a cerca do skater Ok, obrigado E aí? Não precisa tirar uma foto Preciso tirar uma foto com a que eu tenho Posso ser? E quanta gente aqui sou eu mesmo? Não, só Eu queria Não, é pela primeira vez que eu te vejo Eu vivo, vim da província De Malangia Aqui também é província Não, é província, mas é a capitale Você veio da província de Malangia? De Malangia Você não veio da província? Você veio da província de? Malangia Aqui também é província? É, mas é a capitale Só uma montagem no pausa Sim Eu venho de Malangia porque não tem mar, né? Tu a ver, o pai tá tipo salina Já mesmo é você? Todo salio daqui da ilha Tás a levar? Não, não, até que não Sim Isso não é baúco O seu salio que tá na tua cara A primeira vez que eu tô a ver salina, nem me soa No tempo de andar de bicicleta Lembra-se que quem não tivesse bicicleta O pai Você pedia a bicicleta do amigo Me dá só um giro, né? Me dá só um giro Então o pai te encontrou Se te encontra na estrela da coabina E sabe É problema grande Você arranjou problema Só de olho Vai direto pro banheiro Água fria Meu irmão Já apanhou alguma surra assim por causa disso É, quantas vezes já põe surra por causa disso? Você tem o meu cara Você chega da rua com moeda E a mãe sabe que é da bicicleta, já te avisou Se eu te ver mais você a bicicleta Vou te dar Ah, meu irmão Quando você chegar é melhor esconder a ferida Vai levar mesmo Quem é do meu tempo sabe Levava-me a sério Paul G, você é pra andar de skate E tua mãe não te chapou Ah, ele sabe O Paul G era grande skater Sabe? Todo mundo diz isso Mas eu nunca levei andar de skate Irmão, ele não é do teu tempo Mariana Mariana Dilma Oliana Oliana Oliana? Sim Os olhos ou eu olho? Não, junção de Olívia e Ana Olívia e Ana Olívia e Ana Ah, Olívia e Ana já Assim os papais juntaram Eu só não tenho Eu tô imaginando que os pais que têm os dois nomes estranhos Um dia que juntaram Só a criança o nome que vai sair E para além da bicicleta O que é que usou mais na sua infância? Ou na sua juventude? Ainda jovem Eu na minha juventude usei muita coisa Usei carro de lata Peguei pneu com pau Metei uma lata no meio com óleo Usei, brinquei muito Hoje já não se vê isso O mundo tá mora globalizado Até que eu sou roto no rabo Um anjo procura Não encontra mil do correu Eu sou roto Eu tipo vou cortar um bocadinho do meu filho Vou lhe cortar no rabo só pra eu lembrar os tempos Ô Nusha Os teus pais Todos os vossos pais sabem patinar Patinam na vida A vida tá dura Nós todos estamos a patinar É mentira Não 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 estão comigo numa crise Ah Então não é patins É o mundo todo que tá patinando Então hoje os patins é o que as pessoas mais conhecem Porque estamos todos a patinar É luta Só que deram os preços Ah também não compram Vocês encontram só na dispensa Olha as cara bem fofa Bochecha bem grande Só come e dorme CD essas Come e dorme Sabe no CD Como te chamas? Verônica Vem fazer o que? Vem assistir atividades Aqui no nosso meio Como? Ela é sua mente irmã Parece a mente você é pata Também praticante de desportos radicais Exatamente Você é do Skim? Não, eu sou do Break Break Dance Break Dance B-Boy, eu sou um B-Boy Ah, você é um B-Boy Exatamente B-Boy Boy duas vezes Não, exatamente Na verdade não é Boy duas vezes É B-Boy Esse B inicial é o B de Breaking E o final é Boy de garoto Ou seja, o menino que dança break B-Boy Breaking Boy Nós estamos mesmo Ou eu estou envelhecendo Ou no nosso tempo Não tínhamos mesmo nada Afinal Vivemos mal O que eu estou envelhecendo é B-Boy É Boy duas vezes Quer dizer, você é dois Boy Não, não, não Muita gente confunde com Go-Go Boy, Street Boy Eu também estou a ver Você é dois Boy, hein Dois viteluzinhos Não, não Eu vi aí os B-Boy, né B-Boy é Boy duas vezes, né B-Boy Boy duas vezes Sim, é É Boy duas vezes É B-Boy É B-Boy É B-Boy Esse é Uno e Boy Um sozinho, né É Uno Você, se não tiver boa nota Não vai para as atividades Qual é a negativa? A negativa é 18 É 18 Negativa é 18 Sim Tem que tirar para além disso Sim, acima de 19 Senão? Senão não há atividades Então só vai entre 19,5 e 20 Sim Vão poucos, né Qual que é o Diama? Não são vocês organizadores Não, assim é incentivo aos estudos Diama, por acaso É o incentivo aos estudos Porque se não conseguirem entrar Numa universidade pagando Conseguem passar nos exames A partir da 1 Para uma universidade pública Acho que para este campeonato Por exemplo, já vai ser o representante Para o campeonato de África Então Angola já ser convidado Para um campeonato de África E depois para o Mundial Onde é que será realizado o campeonato? Vai ser na África do Sul Portanto, este evento já é agregado ao campeonato de África Foi um convite feito pela União dos Esquetas Africanos Para Angola entrar este ano também no campeonato Lutar uma luta Lutar para este Hoje é... Tem que ser a África do Sul Para participar é para conhecer a África do Sul Só para ter vinte no passaporte Duma das formas Mas vamos lá Os melhores Vamos ver quem é o melhor que vai para lá Temos que fazer alguma coisa pelos esportes, né Gosto muito deste programa, é bonito Um abraço para todo o pessoal da Angola Que estão em Portugal Portugal fora como aqui Toda a Anfrica do Sul Portugal fora como aqui Sim Até quero ir lá para o Pataná Parabéns, é bonito Um abraço para todos do mundo! Eu aconselho muita gente a dar de skate, é um desporto muito divertido. Me trouxe uma família de amigos muito fixe. Amigos que tem todos com o mesmo tipo de ferida, né? Olha, eu sou meu aflito aqui. Estava a sangrar tanto, não entendi. Lá em casa, como é que é? Os pais apoiam ou não? Olha, o meu pai e a minha mãe me apoiam muito, mesmo, muito. O meu pai me apoiam mais na condição financeira, a minha mãe é moral. O que é a vida nas feridas? Nas feridas, é pá, é eu que me viro. Você se vira com o dinheiro que o papai dá? Ok, mas tens tido muitas moedas? Muitas. Explica lá em casa o que é moeda. Moeda é a nossa riqueza. Vamos lá, pato na área! Oi pessoal, vamos fechar o programa do Pato no skateboard com o grupo Kalema. Kalema! 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 Yes! Cloud Training. Ah! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri